Hoje, quarta-feira, dia 10 de julho, antecipando para hoje o vídeo sobre os efeitos dos contatos entre Sol e Saturno e Vênus e Netuno, que na realidade acontecem amanhã, na quinta-feira, no dia 11 de julho. Eles criam um clima tão positivo, tão ameno e tão produtivo que eu preferi antecipar para hoje as informações sobre esses ciclos, para vocês poderem se preparar, entrar nessa onda, nessa boa onda e aproveitá-la bem quando chegar o dia que é amanhã. Então vamos lá. Para quem andou dispersivo, cansado, improdutivo, com muita coisa para resolver sem conseguir, e ticando a lista dos afazeres naquela sensação que as coisas vão se acumulando e não vão sendo resolvidas, ticadas da lista. Ou com um assunto muito importante para ser resolvido, para ser dedicado, sem a disposição, sem o ânimo, sem os recursos para achar uma boa solução para esse tal assunto. Tire esse dia para isso. A aliança entre Sol e Saturno é insuperável para se trazer, para se produzir concentração, disciplina, capacidade de esforço, empenho e produtividade. Você vai ficar orgulhosa, orgulhoso, impressionado, impressionada, aliviado, aliviada com o tanto que vai conseguir ticar, realizar e fechar o resto da semana sem pendência. Olha que paraíso. No mesmo dia, Vênus, antes de se despedir de câncer e ingressar no cinto de leão, se enlaça com Netuno. O resultado é um clima perfeito para entrega, enamoramento e envolvimento. Marque um date. O coração que ainda resistir aos encantos do amor sob essa dupla, que nos enfeitiça, inebria, embriaga, não merece. Embriaga de afeto. Não merece o nosso amor. Os negócios fluem com desembaraço também. Propostas para as quais a gente estava encontrando resistência. Agora, essa resistência é dissolvida. Você pode também ter uma inspiração para alguma atividade, algum negócio, algum trabalho que lhe trarão excelentes benefícios. Esse também é um ciclo que predispõe à boa vontade e à capacidade de ceder, conceder. Fazer ajuste dos negócios. Então, sente e negocie com quem ou sobre o que você acha que a vantagem entre as partes está desigual. Vai acertar melhor essa métrica, essa dinâmica entre a sua parte e a parte do outro. Tchau. 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 Tchau.